Repetir, agora um vídeo maior, nós vamos repetir para vocês um vídeo maior para a gente chegar até naquela parte que nós lemos, nós vamos recordar aí para vocês. Tá bom pessoal, então vamos lá sobre a cura do limão, a terapia intensiva do limão, ok? O poder da cura do limão, inúmeros minutos das desarmonia de saúde que se beneficia com o consumo regular do nosso amigo limão. No entanto, o uso intensivo é especialmente indicado nos reumatismos e doenças, enfim. Na asma, na efisema, nas doenças agudas e no fortalecimento dos sistemas hormonológicos, ok? Para esse tratamento, deve ser usado o fruto pequeno, médio e suculento, macio e maduro. O tratamento está no consumo do suco puro e fresco dos limões, sendo totalmente incompatível a presença do açúcar, que é um alimento que acidifica, intoxica o sangue, não use o açúcar, ok pessoal? Então tá aí, não usa o açúcar, tá ok? O tratamento mais conhecido é divulgado na literatura sobre o limão e a terapia intensiva de 19 dias que começa pela ingestão do suco de um limão no primeiro dia e vai aumentando-se a dose diária com o primeiro limão e ao longo de 10 dias sucessível até perfazer o total de 10 limões no décimo dia. Então tá aí, pessoal? Então tá aí, né? Voltando mais um vídeo, repetindo para você mais um vídeo, para que você possa entender super bem, tá ok? Tá aí mais um vídeo para você e um forte abraço e até mais.